A pergunta é, estás a tentar promover o teu negócio de marketing multinível utilizando publicidade paga e existe uma série enorme de regras e a tua conta está restringida ou a tua publicidade não é paga? Olá, o meu nome é Nelson Saraiba e no vídeo de hoje vou-te falar da melhor forma, a forma mais simples que traz mais resultados para empreendedores de marketing multinível e afiliados. Mas se és novo aqui no canal, clica no botão subscrever, clica no sininho para receber uma notificação cada vez que eu lanço um vídeo novo aqui no canal. Então se tu és um empreendedor de marketing multinível e já tiveste esta experiência, lançaste a tua publicidade no Facebook e a tua conta foi bloqueada ou a publicidade não foi autorizada, existe uma série enorme de regras nomeadamente a utilizar a plataforma do Facebook, então no último ano ainda mais. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui em cima, onde podes ter acesso a um vídeo que eu fiz que fala o porquê provavelmente a tua publicidade não estar a ser autorizada. Mas o objetivo deste vídeo é falar da melhor forma, a mais simples para tu teres resultados falando de oportunidades de negócio, falando de dinheiro, o caso que as outras plataformas não autorizam. E a plataforma é Google Ads, nomeadamente o YouTube Ads. E o porquê do YouTube Ads é muito mais simples, tu podes falar diretamente promovendo o teu negócio de marketing multinível, se és alguém que também está a tentar promover resultados antes e depois, perda de peso por exemplo, sabemos que o Facebook e outras plataformas têm uma série enorme de regras, nós não podemos colocar a fotografia antes e depois, ao passo que ao fazeres um pequeno vídeo partilhando histórias de resultados podes simplesmente dentro desse vídeo colocar as fotografias antes e depois. Se estás a promover diretamente para ganhos financeiros, tu podes falar de quantidades de 3.000€, 4.000€ sem qualquer tipo de problema, desde que tenham o tal disclaimer em baixo na página de Optin. Então aquilo que te aconselho é criares um funil, um funil de vendas, onde vais fazer um pequeno vídeo no YouTube, nem precisas ter um canal com vídeos no YouTube, podes ter apenas esse vídeo que tu vais falar diretamente de acordo com aquilo que tu estás a promover para que a pessoa desse vídeo vá ter uma landing page, portanto uma página onde a pessoa vai inserir os seus dados, o nome, o email ou pelo menos o email, aquilo que tem na descrição na página provavelmente pode ser o download de um PDF, pode ser uma apresentação, uma web class e que tu estás a falar diretamente para a pessoa que tu estás a tentar atrair. Imagina que eu estou a tentar ajudar personal trainers a ganhar um rendimento extra online, eu vou criar uma apresentação à volta disso para tentar criar algum conteúdo e de forma genuína ajudar, portanto o personal trainer. No final, idealmente aquilo que está a funcionar muito bem é tu teres uma agenda para a pessoa que realmente, neste caso o personal trainer que viu o vídeo, querer saber mais, clicar no botão e agendar uma sessão de esclarecimentos e tu nessa sessão de esclarecimento vais revelar, vais tentar ajudar, falar diretamente para o teu negócio de marketing multinível, mas se fores uma pessoa um bocadinho mais avançada provavelmente já criaste o teu curso ou o teu coaching e tens algo mais para oferecer ou até mesmo um produto de afiliado, um software, que eu já falei também aqui em alguns vídeos aqui no canal. Então esta é a melhor forma, é a forma mais simples utilizando o Google Ads, o YouTube Ads, para tu por um vez o teu negócio de marketing multinível sem ter as dores de cabeça do Facebook. É claro que uma fase inicial não é simples, mas é aquilo que nós aconselhamos e que toda a gente está a ter mais resultados, ok? Então se tu és um empreendedor de marketing multinível e queres saber um pouco mais como é que eu consegui os meus primeiros clientes 100% online, clientes e distribuidores trabalhando apenas 45 minutos por dia usando estratégias inteligentes de marketing digital vou deixar o link na descrição e acede a esta webclass. Da minha parte é tudo, espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste, partilha. Até ao próximo vídeo!